Crepão, crepão Só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ele, caralho É o gol, caralho É o gol, caralho Você é o gol, então prepara Que você vai tomar na cara Você bem, mas você não encara Então se liga, bate e para Acha que é foda, mas mano eu vou te atropelar É 45 segundos pra você não apoiar Então se liga, você não apanha Você cai, você barganha Você toma na sua cara Mano, eu sou tipo me aranha Prepara, hoje você vai tomar na cara Você é vendo, eu sou hoje e agora Sem ser para, então separo A cada verso agora eu que paro Você acha que é forte, mas você não tá amparo Mano, se liga que agora eu vou te falar Sou tipo Pokémon, super efetivo pra te matar Então vem Você acha que você tá foda Mas você vem A mais de cem, mas agora cê roda Então se liga, mano, que agora que eu vou falar A curva é estreita Você vem assim, cê vai ter que parar Ah, caralho 2, 2, 3, 2, 1 É outro bicho É outro bicho? É, miado, aí intercala de novo Só que 100 segundos um bicho com esse bicho Fica embala Você vai esconder com esse bicho, tá ligado? Aí você vai esconder com esse bicho Gira como um ponto aí, bicho Você falou que é Homem-Aranha Só que você aqui nunca entendeu nada Porque você é o SCK Cê não manja da improvisada Só que você perdeu Você tá em queda Pois a sua rima tá parada Homem-Aranha não salva nem a si mesmo Imagine sua namorada Só que agora você já perdeu Você até falou que é um Pokémon Só que quando você tá rimando Na minha frente Mouro teve o seu tom Só que você é um Pokémon E eu sei que no freestyle eu sou T-rex Se perdeu que meu nível é em dobro Eu sou o Mewtwo Não tô na Pokédex Só que agora você entendeu, irmão Faço improvisação E é por isso que agora Eu vou deixar sua cara no chão Só que é tipo um Pokémon Cê sabe, eu articulo Até porque o verso é oportuno Na verdade eu te bato no verão ou outono De gelo eu sou articuno Cê entendeu por quê? Tô fazendo isso São rimas pesadas Não vai responder É diferente porque Todas as palavras vai absorver Mas a sua mente já tá bagunçada Porque agora a sua vida é fodida Se sua mente já tá bagunçada 45 segundos de rima não repetida É nóis Barulho pro primeiro round Aê família, vocês acompanharam O SCK atacou O MPK respondeu Vamos por adir de rima Barulho mão pro alto Pra cima de SCK É isso Barulho mão pro alto Pra cima de MPK É bom, pai MPK 1 a 0 Mas nada está perdido, certo? Tudo que vai Volta Menos a morena O aluguel do bichinho tá aí Não pago mais aluguel Crescento A favela venceu, parado Aê Nós é cachorro vira-lata Que mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue Trobei a mina careca Era rede traficante O que vai escorrer? Sangue Mata ele, caralho É o bom caralho Calma aí que ainda sou eu É eu que ataco Porque não sou rei Eu sou um plebeu Só que agora você se fudeu Só que o seu sistema cerebral Agora, mano, corrompeu Mas na verdade o que eu faço É uma bruxaria Por isso que agora Vou fazendo rebelia Então agora não tem rebeldia Você é novela rebelde Eu não assisti em nenhum dia Porque isso é chato Até porque é só um relato Só que eu tô uma lenda Porque eu tô nos retratos Mas eu não tô na escrita Até porque ele é quem diria Mas eu sou tipo bruxo, mano Olha essa feitiçaria Porque você pode ser também Até porque no freestyle Ele não mandou bem Só que você é fraco A sua rima é fodida Não queira fundir A sua feitiçaria Eu tava onde ela é escrita Só que eu sei Que tudo que eu faço É diferente Porque minha rima é um cometa Até porque é minha reta De feitiçaria Eu sou tipo Percy Jackson Não sou profeta É nóis Falou um bolão aí Menos Que lindo Ah, já viu nessa tropadinha Caralho, né? Vou cantar o tempo disso daí Vou cantar o tempo disso daí Duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vendo o ovo 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 Bota ele, caralho Bota ele, caralho É o bom, caralho É o bom, caralho Mano, eu vou tranquilo e calmo Então se liga, mano, que agora cê apanha Você acha que é foda Mano, se liga, então prepara Que agora eu vou te encontrar um miranha Mano, eu vou falando Se liga, que eu tô cansado Carregando todas as dores Aqui no corpo Mano, se liga, que eu tenho dores Eu tenho muitas dores E eu carrego elas de doido Mano, se liga, que eu falo pra tu Você quer tomar mais conta, bem Você não entra Eu sou tipo Peter Parker Gritando todo mundo Ah, mano Yeah, 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 yeah E mais em 3, 2, 1 Mano, tá ligado Que eu não sei rimar nesse beat Mas sempre que eu acostumo Mano, se liga, que agora eu vou Vou subindo Você falou, mano Que era o articulo Mano, eu lhe decalo Você não aguenta nada Contra mim, você Eu vou calar suas palavras Acha que é foda Falou logo um bolão Mas se liga, que agora Contra mim não rouba nada Barulho pro segundo round Aê, pro Odense que atacou a família Barulho mão pro outro Pra cima de MPK Diferentemente faz barulho Quem preferiu as irmãs de SCK É isso, MPK na próxima fase Barulho pro SCK, rapaziada Uou! Uou!